Salve, amigos! Episódio passado, vídeo passado aqui do meu jogador foi insano, um agregado aí de 10 a 2 contra o PSG. E hoje continuamos nossa aventura aqui, nos preparando para a grande final da Champions, que vai ser contra o Barcelona. Mas antes a gente tem 4 jogos pela La Liga, para completar a La Liga maravilhosa, tá? Então a gente vai fazer esses 4 jogos aqui e vamos ver se a gente consegue bater 60 gols aí na La Liga. Falta um golzinho só para a gente conseguir esse recorde insano. O vice-artilheiro é o Darwin Nunes com 26. Mano, olha essa diferença gigantesca. Sabe o que vai fazer diferença também? Se você não deixar o like. Então deixa o like, tá? Final de ano chegando, gente. Já deixa o likezinho aí. Ano que vem a gente vai com tudo, novos conteúdos aqui no Futimeme e nas minhas outras redes sociais. Então segue o Instagram, gente, tá? Arroba Lucas Descordeiro. Ano que vem eu quero chegar a 200k no Insta e eu conto com a ajuda de vocês. Então faz a sua conta no Instagram se você não tiver. Vai lá e me segue, Lucas Descordeiro, beleza? Espero vocês lá também. Primeiro jogo, então, contra o Bilbao, que inclusive tá bem. Tá com 66 pontos. Os caras tão em terceiro. Olha só que campanha maravilhosa. Tem 9 empates, 6 derrotas só. Pouquíssimas derrotas, né? Tem 19 vitórias. Tem realmente uma campanha muito boa, inclusive. Tem mais gols que o Barcelona na competição. É um time interessante. Ah, e detalhe, né, gente? A gente não tem uma derrota ainda no campeonato. Será que o Bilbao vai conseguir parar o Real Madrid? Vamos pro jogo fora de casa. Vamos lá, gente. Bola começa com eles. O Atlético sai com a bola. E quase que a gente roubou. A gente tá jogando muito, mano. Nossa fase aí tá realmente maravilhosa. Enquanto o PSG, a gente deu aquela sapecada neles. Jogamos muito. Rolou golaço. Vamos ver se a gente continua assim nesse vídeo aqui. Já vou aparecer aqui. Já domina. Ficou ali pro Barelinha. Já gira. Já, ó. Tentou puxar. Não consegue parar. Traz pro meio. O Jones foi bem. Boa bola. E deu um tapa na frente. Já ganhou na velocidade. Tem o Vini Jr. fechando. Dá uma puxadinha. Tentei escapar. Bem ali o 4. Foi bem. Ao contrário do Gabriel do PSG, né? Que não viu a cor da bola. E se manda. Olha o zagueirão. Partiu. Mano. O cara correu o campo todo. Driblou. Aí jogou lá atrás. Bota essa bola na área. Mas foi bom ainda, ó. Deu certo. Lá vai ele de novo. O homem é brabo. Agora errou. Esperou. Que isso? Vambora. Fazer o passo aqui. Deu o tapinha. Bonito o tapinha. Vai fechando mais o zagueiro aqui. A gente consegue o corte. Vou bater de esquerda. Golaço. Gol. Para abrir o placar e deitar ali na placa. Para fazer o primeiro. O artilheiro chega a 60 gols na La Liga. Um absurdo monstro. Olha como a gente driblou. O zagueirão 4. Não sei se foi o 4 que correu o campo todo. Devia estar cansado se foi ele. E depois, mano. A gente bate de esquerda e bate bem, tá? A gente bateu muito bem de esquerdinha. Nossa esquerdinha agora tem 5 estrelas, né? E isso tem ajudado a gente bastante. Lá vai o Lucas. Vamos tentar de fora da área para ver. A bomba pegou o goleiro. Lá vem o Real Madrid de novo. De novo, de fora da área explodiu. Eu quero fazer um power shot. Mas eu quero mandar a bomba, gente. Se deixar, eu vou. Eu vou em todas. Lá vai ele. Rapaziada, eu quero mostrar um drible que eu aprendi aqui que é legal. Vamos ver se vai rolar. Mas passei errado. Enfim, 1x0. O Real Madrid vai jogando bem. O pai já deixou o dele, né? Chegou a 60 gols. Vamos para o segundo tempo. Em busca de mais. Já vem o Real com o Rodrigo. Toca no meio. Vem fazendo o passe. Se liga, ó. É o drible do Anthony, mano. Aquele girinho que ele faz, que é mó da hora. Acabei aprendendo aqui, hein? Quem quiser saber, simples e fácil. Você está jogando no Playstation, R1 e L1, quando o seu jogador que tem as 5 estrelas de fintas domina a bola, aperta R1 e L1. Ou no controle de Xbox, RB e LB. Ó, de novo. Olha isso, que drible. Vamos tentar de fora da área. Pegou o goleiro. Rapaziada, de pertinho, só para vocês curtirem. Olha como fica da hora, ó. 4 vem, a gente faz o girinho. Acaba driblando bem dele. Tirou para trouxa o cara, né? E depois a gente acabou finalizando bem. Mas o goleirão também foi bem, né? Foi uma paulada. Olha lá. E lá no cantinho, ia ser um golaço. A bola ia morrer no gol, o goleiro catou. Escanteio. Só bater. Só bater. Chuta? Por que não chutou? Quem que chuta? Voltou para a gente. Traz para a ponta. Aí tenta a finta. O zagueiro não estava esperto. Bola para a gente. Toca no Vini. Vini jogou lá atrás. Rodrigo. Vini Júnior. Faz no meio. A gente domina. Bate. Na zaga. Defesa. Caio. E esse é para o gol. O Baldo está em apuros. O Real Madrid faz uma pressão em cima aqui. Ó. Os caras saíram mal. Marcão. Vamos tentar o chute esquerda. Pegou o goleiro. De novo. A gente pressiona e obriga eles a fazer isso. Boa. Bola volta para a gente. Fora da área. Golaço. Ele guarda. Gol. Mais um belíssimo gol dele. Um absurdo. Um absurdo. A gente tem acertado tudo ultimamente. Né? Dribble. É finalização. É chute fora da área. Só falta bicicleta, gente. E um power shot bem dado também. Olha que finalização linda. A gente já no chão primeiro. De novo, né? Esse cara aqui que está... A gente vai para cima e dá um perdido nele. Vamos lá. De fora da área de novo. Que isso, mano. Parece que cada vez a gente está jogando mais. É um absurdo. Quando eu acho que a gente não vai ter nada assim. Tipo, beleza. A gente já joga muito. Não tem como melhorar. A gente vai e melhora na temporada. É um monstro. Final de partida. 2x0. O Real Madrid vence. Mais uma. Chegamos a 91 pontos. Dá para tentar chegar a 100 pontos também. Para isso, a gente tem que vencer todas as partidas aqui. Contra o Mallorca. Contra o Barcelona. E contra o Almeria. Vamos ver se a gente consegue. E aqui também chegamos a 61 gols. Uma marca realmente incrível. Vou até dar uma olhadinha aqui. Na central do elenco. Rapaziada, olha isso. A gente está com 85 gols na temporada, mano. Mais um pouquinho e a gente chega a 100. Só que não vai dar, né? Porque a gente só tem mais 4 jogos nessa temporada. E, pô, marcar 15 gols em 4 jogos? Meio impossível. Se bem que a gente está falando do Lucas, né? Mas, cara, números incríveis. Aí você pega o Vini Júnior. Também tem números incríveis. 19 gols e 24 assistências. E olha só o Rodrigo. 22 assistências, cara. O trio brilhou demais, tá? O Rodrigo fez 7 gols. O Vini Júnior mandou bem demais com 19 gols. E o Lucas, 85 gols. Um monstro, né? Uma besta enjaulada. Completamente fora de noção. Fora de tudo, mano. Fora da realidade. De fato. E olha o nosso valor de mercado. Aumentou, tá? A gente está avaliado em 179 milhões agora. Só para você ter uma ideia. Quando a gente olhou antes, estava 164. Agora o jogo é contra o Mallorca em casa. Mais um jogo aí para a gente ir se preparando para a grande final da Champions. Vamos lá, hein? Mais um jogo começando. Bola rolando. Vamos para cima. Em busca de mais uma vitóriazinha. Já pedi a bola aqui. Olha a bola para o Ricardão aqui. Já tocou no Rodrigo. Pode tentar um chute cruzado. Ele demorou demais. De novo o Real Madrid vindo. O Rodrigo foi na jogada individual. Toca no Vini Júnior. Vini Júnior. Procura o homem. Ele escapa. Já vai fazer o primeiro. Pega o goleiro. Lá vai o Sousa. Cruzamento. Tira a zaga. Pressão do Real. Kudos. Olha a batida. Que defesa, mano. A gente pegou ali de primeira lindamente. O goleiro salvou. 12 minutos e só o Real Madrid. Vai brigar ali e vai ficar com eles. Bora, 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 bora. Vamos lá para o meio da área. Cruzamento. Vamos tentar chegar lá atrás. Salvou do jeito que deu. Estou aqui, hein. Vou fazer o passo aqui. Devolveu. Tentei um chute aqui, nada a ver. Escondeu uma bola. Boa jogada. O Real Madrid pressiona. Ai, Sousinha. Não faz assim, pô. Lucas de muito longe. Traz para o meio. Toca no Kudos. Olha o Rodrigo. Bateu cruzado. Faltou força. A tensão foi boa. Cara, a gente está dominando a partida. Desde quando começou. Eles nem conseguiram chegar na nossa área. Só que está 0x0 até agora. Boa, Vini Júnior. Ai, toquei mal. Toquei mal, toquei mal. Tentar pegar, não vai dar. Foi bem, foi bem. Boa, Kudos. O Real Madrid não dá descanso para eles. Vai, Vini Júnior. Vai na individual. Tocou atrás. Voltou para a gente. Toquei. Recebi. Faz a finta. Traz para o meio. Faz o cruzamento na mão do goleiro. Olha o vacilo no domínio. Olha a pressão do Real Madrid. A gente recupera. Tocou bonito. Sobrou no Vini. Vini errou. Voltou. Vamos de fora da área. A batida. Que isso. Que isso. Ele acerta outro chutaço, mano. O pé está na forma demais. Não tem jeito. O pé está na forma demais. Ele faz mais um. Golaço. E a gente pressionando desde quando começou a partida. Eles não conseguiram sair do meio campo, mano. Não estava entrando ali dentro da área. Então fora da área a gente faz entrar, ó. Que batida, mano. Rapaz do céu. Que pressão que a gente deu o primeiro tempo inteiro, gente. O Malhorka não respira. Vou até ver a posse de bola agora. Rapaziada, 68% de posse de bola contra 32. É um amasso gigantesco. Olha, os caras agora estão chegando. O Real Madrid está mais fechadinho também. Dá uma esperadinha agora. Diego, cruzamento bonito. Ai, 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 mano. Bola meio que na dividida. Dominou bem. Rapaz, sentei a dar um trilho da vaca aqui, mas não deu certo. Diego vai invadir. A área já invadiu. Tocou. Hum, deu certo. Não deu mais. Bom, passe do Rodrigo. Deu uma entortadinha. Mais uma. Ah. Final de partida. Real vence por 1x0, mas vence, né, gente. Apesar de a gente ter dado uma pressão muito forte neles no primeiro tempo, a gente só conseguiu fazer 1x0. Rapaziada, olha só. A gente fez um investimento de 5 milhões há muito tempo atrás. Investimos em energia renovável. Deu ruim. Deu ruim. Perdemos grana. Mesmo assim, né, a gente vai voltar ali 4 milhões e pouco. Com isso, a gente atinge 13 milhões de euros. Mano, é muita grana. Vocês estão ligados, né? É muita grana. E eu estou pensando que na próxima temporada começar a gastar um pouquinho desse dinheiro, né? Porque, mano, olha esse dinheiro que a gente tem. Eu vou fazer mais um investimento aqui, tá? Propriedade comercial. Propriedade residencial também. Vamos investir numa startup. E aqui, beleza. Esses investimentos agora. Quando retornar aí, a gente tenta aí talvez comprar um jatinho, alguma coisa muito da hora. Porque a gente já tem um belo dinheiro em caixa. É, gente. A parada é o seguinte, né? A gente tem agora simplesmente um El Clássico, tá? Todos os El Clássicos. A gente venceu, a gente batou um, né? Mas a gente venceu na prorrogação, se eu não me engano. Cara, mas a gente bateu demais no Barcelona essa temporada. Mas demais, demais. Eu vou fazer um teste. Eu perguntei para vocês o que vocês achavam de a gente jogar a final da Champions no Ultimate. Então eu vou aproveitar esse jogo contra o Barcelona agora. A gente vai fazer um teste no Ultimate para ver como é que é o nível, né? Porque eu falei para vocês que é um nível meio bugado. Eu não curto. Por quê? Aí simplesmente muda o overall dos jogadores. Se o Cristiano Ronaldo é 92, ela bota 99. Tá ligado? Os jogadores ficam com as várias habilidades do 99. Meio zoadaço. Como se jogasse com todo mundo 99. Contra, né? Contra, não a favor. Mas vamos fazer esse teste. Então a gente vai jogar no nível Ultimate para ver qual é. Conta esse Barcelona, tá? E aí a gente decide depois a final da Champions. E a parada é o seguinte, né? Eles estão ali com 83 pontos. Não tem como alcançar mais o Real Madrid. O Real Madrid já é o grande campeão da La Liga. Fato, né? Mas a gente não tem nenhuma derrota. E seria interessante ficar sem nenhuma derrota. E outra coisa que eu vou fazer, ó. Tá ali, Ultimate. Vocês viram. Eu vou fazer opções de jogo. Vamos botar aqui 5 minutos. Porque é um grande jogo. E eles vêm com Torres, Nunes, Rafinha. Basicamente, esse time aí eles jogaram contra a gente a temporada inteira, né? Davis, Bremer, Langley, Sambô, Ter Stegen, Kessier, Wirtz, De Jong e o trio de ataque. Nosso time também tradicional. E vamos lá para o grande jogo, né? É um aperitivo da final da Champions. Vamos lá, rapaziada. Começa o El Clássico. Um aperitivo para a grande final da Champions. E vamos testar aí como fica no Ultimate, tá? Já vem com o Rodrigo. Rodrigo, tá sem sair daí. Ó. Vamos fazer um passe no meio. Boa jogada, Kudos. O Real Madrid procura já um espaço. Rapaz, Vini Júnior, que isso? Gol! Baila, Vini. E veio no passezinho rápido, né, manos? Cara, eu não sei quem deu aquela enfiada de bola, mas eu fiquei surpreso. Aí, ó. Foi o Barella? Cara, que bola do 15. Eu acho que é o Barella, manos. É o Barella, ele mesmo. Que bola para o Vini Júnior. O Vini Júnior meteu um três dedo, ó. Sem chance para o Ter Stegen. Primeiro ataque, 1x0. E olha que eu nem me envolvi na jogada, tá? Vamos fazer aquela brincadeirinha? Vamos. Os caras já vêm nervosos, hein? Já gostei dessa marcação. Veio mais intenso em cima ali do meu jogador. Ó o Ferran Torres. Faz o cruzamento. Tira ali o Rudger. Rodrigo ganhou. Rapaz, bola perigosa. Consegui ajeitar ainda. Bora, Baralhinha. Ele tenta um lançamento. Não, não lançou bem. Rapaz, que domínio estranho. A gente vai fazendo a marcação. Vai fazer a pressão. O cara ganhou bem, pô. Ganhou bem. Davis, virou mal. O Rudger ganhou. Deu um tapa meio estranho, mas deu certo. Olha, vocês viram, né? Fui tentar fazer aquela jogada que eu faço, driblando e botando para o lado. Foi bem demais. Lá vem o Barça com o Wirtz. Cortou. Rafinha, perdeu. Eu quero dar uma arrancada para ver como é que... Ué, meu jogador não conseguiu correr ali. Mas a gente está arrancando bem. Davis acompanha. Acompanhando legal o Davis. Ganhamos na velô. Deu tapinha, Teres. Tagging salvou. Que dividida forte, mano. Ué, a bola não é nossa, não? Beleza. Se manda, Ferran Torres está jogando muito. Está jogando muito cruzamento. Darwin Nunes, golaço. Golaço do Darwin Nunes. Pega a bola. Já vai para o meio campo. Mas que golaço. Não é à toa que eu vi esse artilheiro, né, gente? E também é vice artilheiro da Champions, se não me engano. Que cruzamento do Ferran Torres. Ele chega fechando de cabeça. Empatado é o clássico. Um a um. Tom Rodrigo. Tocou mal para caramba, né? Era um toque por baixo. Ferran Torres vai ganhando todos o Ricardo lá, ó. Está deitando e rolando. Girou bonito para cima do Rodrigo também. Que isso. Escanteio para o Barça. Brigou. Vamos tentar levar. Já dominou. Botando na frente. Simão. Tem uma puxadinha pelo meio. Tem ninguém do outro lado para fazer o passe. Vamos levando aqui. Vamos virar esse jogo. Boa bola. Rodrigo. Não, Fulhos. Que passe horroroso. 33 minutos de bola rolando. Natália Lara. Crack da informação. Olha do outro lado chegando o Rafinha. Que perigo. Darwin Luiz. Cruzou o Rafinha. Cortou. Boa. De novo. Tem três fechando no Lucas. Só que ele é muito rápido, gente. Ele é muito rápido. Se manda. Ele ganha de todo mundo arrancada. Como ele gosta. Vai bater. Bateu. Defesaça do Ter Stegen, mano. Ter Stegen está de marcação, pô. Está pegando muito. Final de primeiro tempo. Um a um. Estou gostando, hein. Por enquanto estou gostando do nível ultimate. Estou achando a zaga mais esperta. A zaga adversária, né? Eles estão fechando melhores espaços. Não sei se é porque já é um jogo difícil por natureza. Vamos para o contra do nível. Vamos testando aí. Mas estou curtindo por enquanto. Ih, rapaz. O que foi eu falar? Os caras erraram um passe-bobo. Vamos lá. Adiantei demais. Olha o Davis. Ah, quase que o Ricardo fica com a bola. Tocou bem. Ferran Torres. Rudiger fechando. Darwin Luiz. Rapaz do céu. Que boa, Vini. Opa. Chegou ali o Deione por trás, pô. Está maluco. Expulso. Está expulso o Deione. Rapaz, o Lucas não gostou da chegada do cara, não, pô. Foi lá tirar essa disfarção, mas o cara chegou... Ele nem acertou a bola. Rapaziada, nem acertou a bola. Essa é a verdade. Ele chega com a trava da chuteira por cima. Mas não chega a pegar em cheio, né? Essa é a verdade, ó. Ele pega... É, na verdade ele pega assim, ó. Ele pega ali a parte de cima do pé, ó. Com a trava da chuteira alta, né? E agora? Foi para vermelho ou não, gente? A bola não encosta. Eu acho que o Juizão foi criterioso demais, hein? O que vocês acharam? Acho que o Juizão aí pendeu para o lado do Real Madrid. Melhor para a gente. Manter esse empate pode ser lucro para eles. Que bola para o Rodrigo. Aí o Rodrigo entregou para o Ferran Torres. Caraca, o Ferran Torres está jogando muito, mano. Que partida faz o Ferran Torres. Ih, que bola. Davis... Cruzou, tira. Boa. Aproveitar. Vamos aproveitar. Eles são com a menos. Olha o Bremer correndo muito. Boa. Vamos tentar um chutaço. Catou o Ter Steg, mano. Como que catou essa? Escanteiou lá no meio da área. Ter Steg de novo. Partidaça, Ter Steg. A gente consegue escapar aqui, ó. O QC está marcando bem a gente o primeiro tempo inteiro. Ele continua bem no segundo. A gente leva para o meio. A gente tem um bom chute fora da área. Sai da frente. Real Madrid vai procurando um espacinho. Não. Linda, Rudger. Foi caçar, mas deu ruim. Ficou com eles. Guerreiro. Tocou bem o Ferran Torres. A zaga fechou. Tem um Davis aqui para cima da gente. O Davis corre, mas a gente corre muito, Davis. Esse é o problema. Lá vai ele. Vai invadir a área. Vai bater cruzado. Pega lá, Ter Steg. Gol! Para fazer o dele, pô. E tem dancinha. Tem que ter dancinha. Ele marca. Rapaz do céu. A defesa deles está bem melhor nesse modo do teammate, gente. Mas o bicho é apelão. Na arrancada nem o Davis consegue, ó. A gente chega na frente do Davis. O Bremer ia fechando. Aí, mano. Uma bomba agora não deu para o Ter Steg. Foi muito forte o chute. E olha que o Ter Steg estava fazendo defesas impossíveis. Mas foi muito forte. Bolão. Ferran Torres sempre com perigo. Olha o Rudinho chegando. Ele girou bem. Davis tocou atrás. E ainda está. Belo chute. Cortou. Cortou lá. Escanteia. Vai, 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 vai. Isso. Já girou. Rapaz do céu. Eles deram o campo todo. Eles deram o campo. Porque esse E está chegando bem. Ai. Pensei que ele ia pegar. Nossa. Ele foi muito bem. Que partida do QC. Que partida do QC. O Barça tenta um empate ainda, gente. Finalzinho. Os caras vêm para cima. Cortou de novo. Pô, bola, Cortou. Isso, Rodrigo. A gente vai explorando eles agora na velocidade. De novo, grande arrancado do Lucas. Se manda. Trilou. Lá vem para fazer o golaço. Para acabar com o Barcelona. GOOOOOOOL. E a festa dos jogadores, mano. Que isso, velho. Não tem jeito. Virou uma das nossas jogadinhas, né. Driblar o goleiro e meter um chute de letra. Aí não teve Davis. Não teve Bremer. Ninguém. Driblou o Terry Stegen. E dá aquela humilhada, mano. É humilhação. Igual que a gente fez na Champions, né. Igualzinho, mano. É isso. 3x1. Mas eu acho que dá para a gente jogar no ultimate. Ficou mais disputado. Cortou foi bem em alguns momentos. E eu senti que a defesa dele estava bem mais esperta, né. O Bremer fechou bem os espaços ali. O QC jogou muito. Mas é difícil para o homem. Essa é a verdade, gente. É, gente. A gente pode fechar 100 pontos no Campeonato Espanhol. Vencendo a última partida contra o Almeria. Será que vamos conseguir? Temos treino para fazer. Vamos treinar aqui. E depois é só focar para a final da Champions League. Esse episódio foi épico, hein. Conseguimos chegar a 60 gols. Vribli do Anthony. Jogando no ultimate. E vamos continuar no ultimate aí. Porque eu acho que ficou melhor. E vamos lá, hein. Último jogo da La Liga. La Liga é especial demais para a gente. Uma campanha memorável. Uma campanha histórica. Não importa se a gente vai ficar aqui no Real Madrid ou não na próxima temporada. A gente fez nossa história aqui. Independente desse jogo aqui, gente. Que já está definindo a Liga e foi realmente histórico o Real Madrid essa temporada. A gente já vai tentar de esquerda. Bem, goleiro. Olha a travinha bonitinha. Essa rede é muito da hora, né? Vocês viram ali. Rede caída assim. É muito show. Barella. A gente já tentou dar o tapa. Foi bem, mas a gente já recupera. Bola para o Sousa. Devolveu bem. Traz para o meio. Vamos tentar de fora da área de novo. Na trave. Boa bola. Pedalada. Levou para a ponta. Linda arrancada. Só que o Vini Júnior está marcado para fazer o passo. Deu uma entortada bonita. Linda jogada. Vini Júnior. Barella. Chegou no Kudos. Ah. Ninguém chuta, pô. Pô, a bola agora para o Vini Júnior. Se manda o Vini Júnior. Deu um... Ai, cruzou bem, mas não deu para a gente ganhar não. Sai da marcação. Vai levando. Taca a bola ainda. Segue o jogo. Olha o Vini Júnior. Último ataque, primeiro tempo, eu acho. Vai, Vini. Vai, Vini. Para fazer, Vini. Golaço. Ele guarda. Isso. Golaço do Vini, mano. Levou na arrancada. Botou na frente. Tira do goleiro para fazer 1x0 para o Real Madrid. Para a gente chegar a 100 pontos na Liga, mano. Histórico demais. Olha como ele levou bem, dominou bem. Tira ali de todo mundo. Tira do goleiro. 1x0 para o Real Madrid. Rodrigo. Toca no Lucas. Ele está com espaço. Na hora que o cara vem, a gente meteu a bola na frente. Lá vai ele para tentar fazer o primeiro dele. Vai bater cruzado. Está lá. Recaixe. Gol. Gol. Tem que ter gol na despedida do Espanhol. Tem que ter gol. Não tem jeito. Arrancada. Continua forte. E aí, mano. Chutei para fazer o gol. Para garantir. Sem brincadeirinha. Boa chegada pelo meio. Corto o ar. Jogadinha curta. Fora esperta. Ih, rapaz. Nem tanto. A gente domina já tocando a bola para frente. Se manda. Já deu o tapa. Deixou o cara aqui para trás. Lá vai ele de novo. Faz a finta. Vamos. 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 Golaço. Golaço. Que isso. Que isso, mano. Quase que não deu certo. O zagueiro chegou junto. Olha lá. Mano, o goleiro atrapalhou a gente. A gente levou sorte porque a gente não desistiu no segundo da jogada. O zagueirão foi tirar. A gente estava ali atrás dele colado. A gente faz um golaço, mano. Ia ser mais bonito se a bola não tivesse a participação do zagueiro. Mas o drible do goleiro foi lindo. Lembra o Falcão do futsal, né, gente? Jogadinha. Toma. O goleiro atrapalhou a gente com a perna dele. Eu acho que se a gente cair, você poderia até rolar um pênalti. Porque a bola já tinha passado. Ele deixa o pé lá em cima. Acaba atrapalhando a gente ali. Se liga, como atrapalha demais, a gente tropeça no goleiro. Faz de tudo para não cair. E aí o zagueirão 15 chegou. Eu mandei até ele chutar, mas ele deu uma dominada. O zagueiro tenta tirar a sorte que a gente estava ali na sombra, mano. Para completar o gol. Mais um gol para a nossa carreira. Mais um golaço. Olha isso. Que jogada linda. Rapaz, conseguiu levar todo mundo. O Bastoni deu um mole tremendo. Agora ele acordou. Aí ele foi bem. Acabou. 3x0 para o Real Madrid. Despedida e maravilhosa da La Liga, né? Campeões, 100 pontos. Fizemos mais de 60 gols na La Liga. Não tivemos derrota. Campanha histórica de um time aí numa Liga Nacional. Rapaz, você é o jogador da temporada. Então a gente ganhou o prêmio aí de melhor jogador da La Liga. Vou até dar uma olhadinha agora. Tá? Apareceu isso aqui para mim. E já dá para também pensar nas férias. Ó, recesso de verão. Aproveitar um descanso merecido que essa temporada foi insana, né? Então vamos lá. O melhor time do campeonato é anunciado. Vamos ver quem está aqui nessa seleção. Tem Terry Stegen, Davis, Tarr, Bastoni e Pereira. Dois jogadores do Real Madrid. Vinícius Júnior, McTominay, De Jong, Rodrigo, Lucas e Dia. Então esse é o time do campeonato. Então tem vários jogadores do Real Madrid, né? Merecido. E o trio do Real Madrid. Lucas, Vini Júnior e Rodrigo. Vencedor da chuteira de ouro. Simplesmente Lucas com incríveis 66 gols na La Liga em 38 jogos. A gente jogou todos os jogos. A gente fez 66 gols. Nosso valor de mercado aumentou de novo. 180 milhões. A gente deu 13 assistências na La Liga. O melhor do goleiro foi o Courtois. Concordo. Porque quando ele foi exigido ele pegou muito. E aqui a gente tem uma notícia da hora também. Temporada em alto nível de Lucas e Real Madrid acaba em prêmio. Foi uma temporada de alegria no estádio Santiago. E o grande destaque do Real Madrid foi corado com o prêmio de jogador da temporada. Então a gente ganha um prêmio de jogador da temporada. Cereja em cima do bolo. Realmente foi uma temporada fora do normal, né gente? E também aqui. Jogador do campeonato. Aqui o jogador da temporada eu acho que é pelos torcedores do Real Madrid. Aqui o jogador da competição é o melhor jogador da La Liga. Então a gente ganha o prêmio também de melhor jogador da La Liga. Bom, então no próximo vídeo a gente vai com tudo para cima do Barcelona. Fiquem ligados. Vai ser a grande final da Champions League. A gente pode conquistar o nosso primeiro título. Estou bem ansioso. E outra coisa. Vamos pensando o que a gente vai fazer depois dessa temporada. Vamos ficar no Real Madrid. Mais uma temporada. Vamos embora. O que vocês estão planejando, beleza? Fiquem de olho no canal. Acredito que a gente vai ter vídeo então até o dia 31. Depois a gente deve voltar dia 3 ou dia 2. Estou pensando como é que vai ser isso ainda, tá? Ou talvez a gente volte até no dia 5. Eu tenho que ver aqui. Mas fiquem ligados no canal aí. Talvez a gente pare alguns diazinhos. Não vai ser muita coisa. Mas talvez role aí um descansinho, beleza rapaziada? Tamo junto. Vamos com tudo para essa final. Tchau.